Eu resolvi fazer a borda da janela porque o reboco que o pedreiro fez, ele não fez acabamento, então isso ficou muito grosseiro. Com lápis de pedreiro, régua e nível de bolha, faço o alinhamento da borda da janela antes de passar a fita crepe. Na preparação da massa eu aconselho fazer pouca massa, especialmente se a janela se fosse apenas uma moldura de janela, então faça pouca massa, porque é preciso dar o tempo de secagem para passar primeira, segunda ou quantas demãos forem necessárias. A consistência da massa deve ser uma massa que você consiga trabalhar com maior maleabilidade na borda da janela, ela não pode ser nem mole que caia da espátula e nem tão dura que você não consiga passar a espátula ou colher de pedreiro. Então ela precisa ter firmeza, mas uma consistência que consiga trabalhar com as duas ferramentas, tanto com a espátula, tanto com a colher de pedreiro. Basicamente é isso aqui, vai preenchendo com a espátula ou colher de pedreiro, quem tem habilidade. Só que toma cuidado, gente, porque embaixo, se tiver, por exemplo, se tiver um piso, toma cuidado, porque ela cai e às vezes a gente não percebe, isso aqui endurece. E aí tem muita facilidade de ficar caindo. Resta de massa, então toma cuidado com o piso que está embaixo. Então eu vou enchendo aqui, talvez necessário eu colocar umas duas camadas ou três, tá? Estou passando aqui, depois eu vou ver quantas camadas eu vou precisar. Por enquanto eu só estou colocando. Ela cai muito, sabe? Ela derrama muito. Passar aqui dentro, tá vendo? Aqui eu estou usando a desenpenadeira de aço. Faz devagar, não precisa fazer correndo, porque nós não temos aquela experiência que os profissionais têm, né? Então, fazendo pouca massa te dá tempo pra você ir fazendo, né? Caprichando. Então não precisa correr. E ela não seca rápido, sabe? Ela demora um pouquinho secar. Dá tempo a gente fazer, tomar café. Tomar cuidado aqui nessa base, ó. Sempre nivelar a quina dela descer pra água. Tem que ser nivelada pra baixo, tá gente? Porque se faz assim pra dentro, a água vai sempre escorrer lá pra janela. Então tem que ter aquela caída de água pra fora. Então cuidado pra não encher de massa aqui, ó. Desnivelar isso e depois dá problema com a água acumulando lá dentro da sua casa. Ó, faz direitinho. Não deixa buraquinho pra não acumular formiga, tá? Ó, essa argamassa AC3, ela é boa porque você viu que ela parece uma cola. Aperta, gente, é uma coisa importante, tá? Aperta, ó. Aperta pra você ter certeza que grudou, tá? Pra não ficar aquela coisa fofa pra não cair. Então aperta. Aquele pouquinho de massa que eu fiz, deu pra eu fazer todo isso aqui. Lógico que passei uma camada, preciso passar mais, tá? Estou usando a desempenadeira pra fazer... Pra retirar o excesso de massa que ficou em cima da fita. Também eu vou usar uma régua pra passar em cima dessa fita pra dar um alinhamento. Só um alinhamento superficial. Não se preocupe se o seu não conseguiu no primeiro momento fazer aquela linha de uma bordinha de um centímetro, de meio centímetro. Não se preocupe. Ela só vai dar aquela bordinha de um centímetro, um centímetro e meio. Quando você passar a segunda camada, aí você já vai ter um alinhamento certinho. Também não se preocupe se não ficar lisinho. Só vai ficar liso a terceira demão pra cima, tá? Passa quantas demãos forem necessárias. No meu caso, eu quis uma borda de um centímetro a um centímetro e meio. A minha ficou com um centímetro, um centímetro e dois milímetros no máximo. Então, assim, vai de acordo com o tamanho, a altura que você queira. Todas as vezes, é imprescindível que todas as vezes que passar uma demão de massa, retire as fitas das laterais e a fita de dentro pra que não seque a massa e depois o trabalho fica totalmente deformado. Então, passou uma demão de massa, retira a fita. Aí, quando for colocar a segunda demão, coloque fita novamente, tá? Aí, eu coloquei esse plástico aqui pra me dar mais liberdade, porque eu tava passando aqui, ó, e tava caindo massa. Então, eu achei ruim. Então, eu passei fita, isolei a janela, vim com fita crepe e o plástico por cima e depois eu passei novamente uma fita crepe por cima, que eu vou passar agora, uma fita crepe por cima pra quê? Porque na hora que eu tiver que tirar isso aqui, ó, eu puxo a fita crepe e não vai sair o plástico junto, ok? Ó, pessoal, passei aqui, já passei em tudo. Vou esperar secar agora, né? Vou esperar secar essa mão pra depois eu passar uma segunda demão. Essa daqui eu já tinha passado, esse pedacinho aqui eu já tinha passado uma primeira demão. Agora, eu passei a segunda demão. Veja que cada demão, aqui, ó, cada demão, já tirei a fita aqui. Cada demão que eu passo, gente, eu já venho tirando a fita, porque se você deixa, isso aí é importante, tá? Pra você não perder seu trabalho, se você deixa secar, igual eu passei agora, se eu deixo secar isso aqui, na hora de tirar, vai me dar muito trabalho. Você, às vezes, perde até o seu trabalho, porque, ó, a massa, às vezes, ela, ó, a massa seca e aí é pior. Aí eu molho essa reguinha aqui, ó, eu passo. Se a gente deixar, que aí a massa borra aqui a fita. Se a gente deixar, ó, eu passo essa reguinha, por isso que é importante. Passou uma primeira mão, deixa secar. Só toma cuidado pra não sair do alinhamento da... que foi marcado. Então, eu vou deixar ela secar pra eu vir com a segunda demão. Depois eu ensino como usar, nos próximos passos a passo, usar o rodinho pra ir alisando, tá? Eu uso o rodinho pra ir alisando. Aqui eu tirei a fita pra mostrar pra vocês, ó, que quando a gente tira a fita, fica bonitinho, ó. Fica arrumadinho. Agora eu vou passar aqui uma terceira demão. Porém, eu vou esperar que os outros sequem aqui pra eu poder tirar. Aqui, por exemplo, ó, mostra aqui, Renanice. Aqui porque tá ruim aqui pra mim, por causa do cano, eu não tenho como... Bom, o cano, acho que até tem como tirar. Vou ver se eu consigo tirar esse cano. Epa, tá saindo rumo, ó. Tem que deixar no rumo do coisa, porque tá saindo rumo. Não tem problema ficar feio no início. Ali depois eu limpo e vou passar lá em cima. Aqui em cima só tem uma demão, tá, gente? Passei só uma demão. Aqui acho que eu vou ter que passar mais uma demão aqui pra ficar pelo menos um centímetro. Aqui tem mais ou menos meio centímetro, mas eu quero com um centímetro. Então eu vou ter que passar uma demão. E se ficar feio, eu venho com uma terceira demão arrumando. Vou esperar secar, depois eu venho. Ó, aqui precisa arrumar. Mas eu vou esperar secar essa mão aqui, porque ela pegando a forma aí, depois tá mais fácil pra mim. Ó, vou colocar aqui. Esse canto aqui, ó. Aqui por dentro, aqui por dentro, eu vou deixar a massa um pouquinho mole, tá? Um pouquinho mole. Ó. Vou posicionar minha régua tá molhada. Vou posicionar minha régua aqui, ó. Ó, ela grudou, né? A régua tá grudada. Aí eu venho, ó. Dou uma borrifadinha, né? Muita água não, tá? Porque a massa é mole. Cadê meu rodo? Ah, o rodo tá dentro de uma água, tá? Coloco o rodo dentro da água. Ó. Aqui por dentro, ó. Aqui por dentro, ó. Eu vou terminar lá em cima, que ela vai tomando forma. Aqui, ó. Embaixo ainda, tá? Ela já está, ó. Ela já está firmando. Depois eu vou voltar aqui. Enquanto ela pega... Ela seca um pouquinho. Eu vou terminar lá em cima. Lava. Lava. A régua e vem agora ajeitando. E aí, ó. Tirar aqui só pra vocês verem como ficou, tá? Tira devagarinho. Sempre tirando a fita de lá pra cá, ó. Põe a mão aqui de baixo, ó. E vem puxando. Nesse momento é pra não estragar. Depois que ela secar, aí se eu quiser dar uma ajeitadinha, ver que ficou alguma coisa. Aqui eu vou passar uma lixa, né? Pra tirar todas essas imperfeições de grosseria, esses grumos. E depois eu posso vir com a espátula e venho passando. Coloco uma fita novamente e venho ajeitando alguns pedacinhos que ficaram. Que ficaram feio. Deixa eu mostrar isso aqui. E aqui, gente, ó. Isso. Na beirada da janela vai uma pingadeira. Uma... Geralmente são colocadas uma pedra, né? Na pingadeira aqui. Mas como a minha janela não foi projetada para colocar a pedra, né? Não tem espaço. Então eu vou ter que passar a argamassa aí e acertar. Então eu vou passar uma argamassa bem molinha com a desenpenadeira. Até eu acertar e deixar com o formato... Aqui tudo tem fita crepe, tá? Então... Eu coloco a régua aqui, ó. Eu coloco a régua com a massa e venho puxando a massa. Só pra acertar. Vou rir com um pouco de água. E venho com o rodinho. Venho com o rodinho acertado. Vou descerco pra alisar, tá? Bem devagarinho eu tô passando, tá? Ó, nesse caso aqui, ó. Amanhã, por exemplo, na hora que secar ou a tardezinha, perceber que já tá seco. Aí vem com a escova de dente passando assim pra poder tirar. Não deixa passar muitos dias, três, quatro dias não, tá? Ó, veja como que ficou. Aqui, ó, é só passar uma... Uma lixa e depois vim com a massa acrílica e acertar. Ali onde tá sujinho, assim que der umas doze horas de seca aqui, eu vou vim com a escovinha e vou passando, ó, nesses cantinhos aí, uma escovinha de dente, sabe? Eu passo uma escovinha de dente, não vou deixar secar até o outro dia. Quando eu chegar aqui, tiver no ponto seco, aí sim, ó, aqui, por exemplo, ó, já secou, ó. Aí já dá pra lixar e dá pra aproveitar que ainda está, não tá tão duro, né? Então, foi secou hoje, então hoje mesmo daria já pra eu lixar. Aqui, por exemplo, já dá pra eu passar a escovinha, ó. Então, eu não espero secar totalmente pra depois, não, eu não, porque senão aí depois não solta. O certo é agora, depois que faz, e aí fazer essa limpeza. Vou continuar o restante aqui, mas é assim que fica. Falta fazer ali em cima. E assim ficou, minha gente. Olha o resultado. Aqui agora tem que lixar, né, pra tirar essas rebarbas. Tem que, sabe, passar a lixa pra poder tirar essas rebarbas todas daí, ó. Pra ficar lisinho, pra passar, eu vou passar uma massa acrílica, vou lixar, passar massa acrílica, seladora e depois pintar. Mas eu gostei muito, adorei o resultado. Ficou mais ou menos com um centímetro. Pra quem quer mais, coloca mais massa. Aqui eu passei duas demãos de argamassa. E na terceira demão eu fui arrumando alguns pontos que eu achei que ficou defeituoso. Eu fui colocando na terceira demão. Eu fui arrumando algumas rebarbas que eu não gostei. Aqui a janela do banheiro também. Tem janela lá em cima, tem janela do banheiro também lá em cima. Eu vou fazer o mesmo processo. Então, gostei muito, 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 muito. Espero que vocês tenham gostado também e que sirvam aí pra quem necessitar, quem gosta desse tipo de... De... Vou colocar assim pra ver como que fica. Espero que sirva pra alguém aí que deseja ter essa moldura ao redor da janela e às vezes não sabe fazer reboco. Então, com argamassa é uma ótima opção. Vamos lá para os pós e contra da massa. Fazer moldura com argamassa. Eu consegui fazer? Beleza. Se fosse entre fazer com argamassa e fazer com argamassa de cimento e areia, Pra quem já sabe, no meu caso eu já sei, então, eu faria com... Se eu tenho material em casa, cimento e areia, então eu faria com régua, cimento e areia. Porque é muito mais rápido. É muito mais rápido. E aí, com argamassa é mais demorado, porque você precisa... Aqui, por exemplo, eu passei duas demãos, então eu guardei secagem entre elas. E na terceira demão eu vim só fazendo alguns ajustes que ficaram feios, alguns grumos, alguns buracos que ficam. Eu fui tampando na terceira demão. Também a vantagem que eu acho da argamassa, pra quem não tem experiência e não quer comprar areia e nem quer comprar... Porque pra você comprar, você tem que comprar aquele saquinho de areia e depois você tem que comprar o cimento, né? Pra poder fazer. Então, aí tem que comprar areia, tem que comprar cimento, tem que comprar um aditivo de liga. Se sua massa, se sua parede já tem reboco, você precisa comprar, além de um aditivo de liga, você precisa comprar também um aditivo de colante. Porque senão não pega, sabe? Na hora que você termina não pega. Então, é preciso ter um aditivo colante. Então, você vai ter areia, cimento, aditivo de liga e um aditivo aí plastificante. Um colante aí, né? E a argamassa não, a argamassa, você só compra a argamassa AC3, ela é colante e você passa fita e já vem passando igual eu mostrei aí no vídeo. O que mais? Ah, uma coisa pra guardar isso aí. A minha pintura é eletrostática, então assim, terminou de pintar... A minha janela tem pintura eletrostática. Terminou de fazer a primeira demão, vai esperar secar? Beleza, retira a fita. Por quê? Se a fita toma sol, se você deixa, por exemplo, na janela do banheiro, eu deixei a de tardezinha. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Eu deixei de tardezinha e fui tirar. Aqui, por exemplo, é que não dá pra vocês ver, mas aqui tem um... A fita ficou, sabe, a cola da fita ficou, vou ter que passar um tina, alguma coisa. Isso é pintura eletrostática, se for tinta, como é que vai passar a tina aí? Vai soltar, né? Então, toma cuidado, não deixar... Não deixar a tinta secar... A tinta não, desculpa. Não deixar a fita secar o sol e nem passar muito tempo. Por exemplo, passou a primeira demão, eu, particularmente, retiro, porque eu já tive a experiência dela secar e ficar com dificuldade de quebrar o trabalho que eu já havia feito. Então, passou a argamassa, retira a fita, depois... Vai passar a segunda demão? Passa a fita novamente na janela. Fecha novamente a janela, limpa o local e coloca a fita novamente. E assim que terminou tudo, ah, tá terminou de noitinho, limpa tudo. Gente, se não for dar conta de terminar no mesmo dia, é preferir parar, limpar a janela, porque gruda mesmo, tá? Limpa, que você vai ter um trabalho bem... Um acabamento top, um acabamento aí bem feito, né? Que o importante desse trabalho aqui é acabamento. Você tem... Eu tô sempre frisando que a questão do acabamento. Artesã é assim, né? É mania de artesã. Então, acabamento pra mim é tudo. Então, o acabamento estando arrumadinho vai ficar... Por mais que às vezes a janela, prazer, minha janela não é bem assentada. É uma janela que ficou... Se vocês observarem, tem vários defeitos nela na hora do assentamento da janela. Tanto que eu não tenho nem aqui um local pra eu colocar uma pedra, porque não tem... Ficou muito afundado, sabe? Muita massa. Então, assim... Mas aí, fazendo o acabamento, agora eu vou passar a massa acrílica, vai ficar muito lindinho. Espero que vocês tenham gostado. É uma forma aí de... Para os iniciantes ou pra quem não tem tanta prática. É uma forma mais econômica do que comprar areia, cimento e aditivo de liga pra poder fazer essas moldurinhas. Então, também funciona fazendo com a argamassa, também dá certo. Aqui ela, depois de pintada já... Ela ficou mais ou menos um centímetro, um centímetro e dois ou três milímetros no máximo. Ó, no início a gente acha... Vem aquelas coisas grosseiras... A gente acha que vai ficar... Dá tudo errado, mas não dá não, tá, gente? Choveu hoje... Aqui tá tudo sujo a janela... É porque é sujeira, ó. Isso aqui é sujeira que choveu... E aí ficou assim. Aí tá molhado ainda... Essas mãos acham que tá molhado. Mas olha se... Caprichando... Fica perfeito. Que é do banheiro. Então, ficou assim. Ok? Espero que vocês gostem. Curta aí o meu vídeo. E compartilho com outras pessoas que têm vontade de ter. Eu já vi em vários grupos as pessoas querendo esse tipo de moldura. Então, compartilha aí com os grupos de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.